Um vulcão inativo, uma fábrica que retira sal de rochas nas profundezas, bananas que viram inúmeros tipos de doces, o Vale do Ribeiro em Foco está recheado de curiosidades hoje. Nós fomos mais uma vez explorar e conhecer a força dessa região, que é surpreendente, que vai encantar você. Então se acomode para assistir o programa, porque ele está no ar agora. A banana é protagonista mais uma vez por aqui. A gente viajou cerca de 238 quilômetros para conhecer a cidade de Cajati, e uma propriedade que aparece em todos os episódios do Vale do Ribeiro em Foco, a Tropidã. Uma fazenda que possui uma área enorme de produção de banana e que viu nos problemas uma oportunidade de alavancar os negócios. Aliás, a empresa é familiar e começou com o ex-casal, a Vera e o Dan, que iniciaram a história há 43 anos. Nós nos encontramos em Campinas, jovens, né? Eu até estava no quartel e depois, passado um tempo, viemos para cá, para o Vale do Ribeiro, formar essa propriedade aqui nos anos de 80. Tínhamos comércio na cidade de Campinas, César de Campinas, né? no comércio de banana. E aí resolvemos, eu, meu irmão, meu pai, né? Investir na produção. Ah, era muito mato. Não era mata, era mato. Mato crescido, mas ele chegou com a cara e a coragem e começamos a desbravar, plantar banana. No começo aqui, virava em torno de 10 pessoas, né? Porque a gente tinha que enroçar, aquele tempo era tudo feito à mão. Não era mecanizado. É um terreno que tem uma topografia um pouco difícil de mecanização. Então, era tudo feito na mão. Então, começou com 10 e foi para 20, foi conforme vai passando. E chegamos até mais de 100 pessoas trabalhando. Como toda boa fazenda, há muitos funcionários. Trabalham diretamente aqui cerca de 120 pessoas. Alguns na lavoura de banana, na preparação das frutas para o transporte e outros na fábrica e nos escritórios. Olhando assim, mal dá para imaginar que no passado, até escola, eles tiveram que providenciar por aqui. Muita gente sem ser alfabetizado, que a gente também colaborou um pouco para a alfabetização. Há vários itens que a gente tinha que estar ajudando, porque hoje o Vale é outra história, né? Ele tem mudado muito, né? A gente aproveitava o horário de almoço delas, né? As que não tinham sido alfabetizadas. Pelo menos elas já estão aprendendo um pouquinho, ensinando elas um pouquinho da leitura. Não era muita coisa, mas para elas foi bastante, né? A maioria era tudo braçal, os maridos. Então viviam só daquele salário, né? Aí elas começaram a trabalhar, teve um crescimento na vida deles, né? Começaram a comprar. Aí era muito, para a gente, era gratificante, tanto quanto ver eles conseguindo comprar uma geladeira nova, outra televisão. Foi na época que saiu a Parabólica, né? Teve muita realização, né? E graças a Deus, está até hoje, né? Você vê essas pessoas hoje, já tem seu carrinho, sabe? Tem uma moto, coisas que antigamente não existiam, né? Mas como bons jornalistas, a nossa equipe quis conhecer todos os detalhes. Uma lavoura funciona diferente de uma plantação de café, por exemplo. O tempo de colheita varia muito, né, Orival? Você estava me contando que dá banana o ano inteiro, é isso? Isso. Um pé de banana, normalmente, é um cacho por ano, normalmente. Às vezes vai até mais. Só que um produz hoje, outro produz amanhã. Então, na realidade, um bananal, você tem que passar nele de 20 em 20 dias, para colher os que estão bons. Então, praticamente, nós temos produção o ano todo. Tem períodos que tem menos e tem períodos que tem mais. Mas o ano todo tem banana, é por isso que o ano todo tem banana no mercado. Me conta, é diferente do milho, por exemplo? O milho tem que sacrificar o pé e plantar de novo. A banana precisa fazer isso? Não, nós sacrificamos o pé que produziu o cacho. Consequentemente, o próprio pé lançou a muda. Então, se você olhar aqui, existe uma sequência. Tem a mãe, a filha e a neta. Me mostra aqui como é que é. Aqui, então, Ademir, vem cá. Essa aqui é a que foi sacrificada, né? Essa aqui é a avó, vamos dizer assim? Vamos imaginar que seria a avó e ela deixou a filha, que é essa. Essa filha aqui já lançou a neta. E aí nós temos a bisneta embaixo. Lá embaixo já, que a neta já está produzindo. E essa muda aqui. E essa muda aqui. Mas, ouvido, por exemplo, que tem uma outra filha aqui do lado. Como é que faz? Então, nesse caso, toda muda, toda bananeira, ela lança três, quatro, até mais de muda. Então, a gente que tem que organizar isso daí. Deixar uma só para a direção certa, para que não se junte o bananal, para que não abra demais. Fiquei com uma dúvida também. Eu vi ali na frente, o Ademir vai mostrar para a gente, uma banana, um cacho de banana dentro do saco. É para proteger? O que é? É para proteger. Até porque é um tratamento que a gente faz para dar uma qualidade melhor na casca. Ou seja, para ter uma apresentação para o consumidor lá no supermercado. Se você não põe o saco, tem ataque de insetos, ataque de fungo, que a gente faz o tratamento. E outra, quando você faz o tratamento, existe um calor maior dentro do saco. O que faz que o cacho engorde mais rápido? E o cacho permanece assim por alguns meses, até chegar no ponto da colheita. Todos os plásticos que protegem as pencas de banana possuem uma folha de papel que impede que o fruto seja queimado pelo sol. A gente entendeu um pouco da colheita e depois a banana vem para cá. Já está prontinha aqui. O pessoal agora vai fazer uma lavagem. Você sabia disso? Que a banana toma um banho antes de ir para a mesa da gente? Me conta. Tem que lavar a banana para tirar as impurezas, né? Bichinhos, as coisas que ficam juntando com o tempo, é isso? Justo. Então, aliás, a gente usa mais os tanques para dar um banho e também para fazer essa seleção, como eu estava explicando. Então, nesse tanque é que a gente corta as pencas ao meio, para ficar penca menor, entendeu? Tira os bichinhos. Bichinho quase não tem, mas fruta que está meio manchada e tal, acaba tirando para fazer uma pré-seleção. No outro tanque que eles vão colocando é que o embalador já faz uma seleção melhor, banana de primeira e banana de segunda. E aí, a banana que sai daqui sai limpinha e já para o consumidor receber lá no mercado. Justamente. Então, daqui vai para o distribuidor na sua cidade e esse distribuidor aqui vai levar para o supermercado. Já sai daqui pronta para isso, né? Por exemplo, a banana que está sendo selecionada aqui e que está sendo limpa aqui, vai para onde agora? Então, esse aqui, que nem no meu caso aqui, esse caminhão vai para Florianópolis, né? E lá tem um distribuidor que é parceiro nosso aí, de Andes, né? Ele vai fazer a climatização, vai madurar essa banana e vai levar para o supermercado lá, o cliente dele. Todos os cachos de banana contêm frutos diferentes. E alguns deles não estão no formato exigido pelo mercado. Foi daí que o casal decidiu transformar o que era descartado em oportunidade de negócio. Essa exigência de qualidade, o que aconteceu? Nós tivemos que melhorar essa qualidade aqui na roça. Consequentemente, há um descarte um pouco maior e tal, uma seleção enorme. E essa fruta que, vamos por assim, ia ficando para trás, pela qualidade que a gente precisava fazer, é que induziu nós a montar essa fábrica de doces, derivados de banana, fazendo esse aproveitamento dessa fruta. Hoje a fábrica é um destaque regional e produz vários tipos de doces derivados dos frutos. Agora a gente vai conhecer um outro lado da propriedade, a produção dos doces aqui da Tropidan. Essas são as bananas que foram selecionadas, que vão passar pelos processos para que elas virem os doces, né, Olicho? Me conta, você que fica com essa parte da produção, né, da fábrica. Tem muitos doces que saem a partir destas bananas aqui. Mas o que elas, por exemplo, tem de diferentes as bananas que a gente compra no mercado? Isso, essas bananas, normalmente, o que acontece? Quando você compra aquelas bananas no mercado, elas têm que estar na penca, elas têm um padrão. E aí algumas bananas que fogem um pouquinho do padrão, que elas são despencadas, têm a mesma qualidade, mas estão um pouquinho menores ou maiores, pouco maiores que o normal, elas são selecionadas, vêm para nós e aí nós selecionamos para fazer doce. E aí o ponto de cada banana que a gente usa para fazer cada tipo de doce, se ele vai à adição de açúcar, sem adição de açúcar, se é bala, se é só o docinho, vai dependendo de cada banana. As bananas são selecionadas e encaminhadas ao processo da fábrica que envolve cozimento ou secagem, dependendo do tipo de glosé. Esse aqui é um dos modelos de doce que você fabrica aqui, né? Esse é o sem açúcar, é isso? Isso, esse aqui é o doce sem adição de açúcar, comberto com chocolate meio amargo. É parecido com aquele que a gente compra na caixa de bombom? Ele é um pouco parecido, aquele da caixa de bombom é com banana passa, esse é com doce. A diferença é que a banana passa é um produto desidratado, processo de hidratação, e esse é de cozimento. A gente trabalha com os dois produtos. A gente tem aquele produto parecido com o da caixa de bombom e tem esse aqui que é um pouco mais suave, depende do paladar. Nós acompanhamos a produção dos doces sem açúcar. Isso é feito em dias alternados para que não exista risco de misturar os produtos. Esse aqui é o maior galpão, né, Ulisse? Onde o pessoal produz de tudo aqui. Tem bala, tem até a bananinha sem açúcar, sem o chocolate também, né? Isso, aqui é a parte de embalagem final da produção. Então os produtos vêm para cá para ser cortados, embalados individualmente. Então a gente tem todos os produtos, né? Desde as balas com e sem adição de açúcar, dos doces com e sem adição de açúcar, as banana passa e hoje agora com as linhas com canela também. Que é a novidade que vocês estão bolando agora com açaí, né? Isso, entrou com açaí e coco, doce com adição de açúcar e canela e sem adição de açúcar com canela. Depois de pronto, tudo é embalado e distribuído para todo o país. Agora chegou a parte boa, que é a parte de conhecer todos os produtos. A gente já foi na produção, a gente já foi lá na lavoura, mostramos como é que faz para a banana crescer no tempo, a colheita e essa é a melhor parte, eu imagino, né? Aqui ninguém tem cânibre, né? Come banana o dia todo, né? Sim, sim, bastante. Todo dia pelo menos um doce, né? Pelo menos a gente tem que comer, né? Para experimentar, para ver se a qualidade está boa. Então a gente experimenta todo dia. Então aqui em cima da mesa tem um pouquinho de cada que vocês produzem, né? Isso aqui é uma espécie de caixa de bombom, é isso? Isso, essa aqui é a caixa de sortidos, que a gente tem uma unidade de cada produto nosso, né? E hoje a gente trabalha com a linha sem adição de açúcar, que aí a gente tem o docinho sem açúcar, tem o docinho sem adição de açúcar com canela, com açaí e coco e coberto com chocolate meio amargo e a bala. Isso tudo está aqui dentro? Menos esses novos aqui que começaram, são novos e a gente ainda não colocou. Mas as próximas caixinhas vai ter os novos também com a linha com canela e açaí. Legal, e esses aqui são os que tem de chocolate, que é o que a gente mostrou lá. Isso, a gente tem o doce sem açúcar com chocolate e tem as banana passa moída com chocolate zero e com chocolate ao leite. E tem a linha com açúcar também, eu tenho a bala com açúcar, a bananinha com adição de açúcar e com a adição de açúcar canela. Esse aqui é um docinho meio lá na vovó. Rapaz, muito produto, a pessoa tem que ficar perdida na hora de escolher, tem que experimentar para saber o que gosta, né? Tem mais? Tem mais? Tem mais. Tem a banana passa, que é a banana desidratada, pacote de um quilo. Temos a banana passa, 50 gramas e 200 gramas, que é a banana passa, só que ela é moída em formato de tablete. E por último, a farinha que a gente tem também, que é a farinha de banana verde. Isso dá para usar substituindo a farinha branca, a farinha contém glúten. Que é a que fez esse bolo maravilhoso aqui, né? Isso. A gente tem detalhes do bolo, é feito inteiro, eu sei que não tem nada que não seja de banana. Não, esse aqui, por exemplo, ele é feito com uma massa dele de banana natura, com farinha de banana verde e recheio de banana passa. Esse aqui é com coco, farinha de banana e trigo de... que é usado para kibe. E aí os produtos estão espalhados pelo Brasil todo, né? Isso, nas melhores lojas no Brasil, que caso você não encontrar na sua cidade ou alguma loja, você pode encontrar pelo site, né? www.tropidam.com.br, você encontra e a gente manda pelo Brasil inteiro. O Dan e a Vera contam com a ajuda dos filhos que trabalham nos negócios da família. E tem a missão de continuar o legado. Ele vai além da banana e dos doces. É um gerador de oportunidades e de dignidade para as famílias de Cajati. A gente precisa fazer um intervalo rapidinho, mas já já a gente volta com mais novidades. Nossa próxima aventura é de tirar o ar de tão impressionante. É um marco na força industrial do Vale do Ribeira. Você que está assistindo já viu um vulcão? Aqui em Cajati tem um vulcão. Há 300 milhões de anos, coisa até difícil de imaginar, um tempo grande desse. Mas a situação era diferente. Hoje o vulcão aqui virou uma oportunidade. Oportunidade de mineração. E tem um buracão enorme aqui, vou mostrar para você que é impactante essa imagem. E esse buraco todo virou uma riqueza. E tem uma empresa aqui que trabalha há muitos anos fazendo mineração. Quem vai explicar para a gente é o Henrique, né Henrique? Me conta. Você escavar esse buraco todo aqui por quê? Qual o motivo? Gabriel, a gente começou a operar essa mina no final da década de 30. Nosso objetivo é tirar o minério daí, beneficiá-lo para tornar possível fazer fertilizantes e nutrição animal, né? Produtos para nutrição animal. Desde o final da década de 80, o nosso único produto aqui desse complexo é para nutrição animal. E é fundamental esse minério porque ele é matéria-prima para os nossos processos. E é verdade que esse buraco todo foi um vulcão no passado? É verdade. Aqui é uma formação geológica de um vulcão que acabou não ocorrendo a erupção. Então, o material que ficou comprimido dentro da parede, hoje é a nossa matéria-prima e é o nosso objetivo aqui da mineração, a gente lavrar esse material para os nossos processos. A mina tem uma profundidade de cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. Com ser um vulcão inativo, não há nenhum lençol freático nele, ou seja, é totalmente seca. No fundo, só acumula aquilo que é gerado pela chuva, que depois é retirado com a ajuda de bombas. O trabalho aqui é feito 24 horas por dia com o uso de maquinários pesados e caminhões. Também são realizadas explosões para facilitar o trabalho. As rochas retiradas são ricas em vários minérios que têm diferentes tipos de uso na indústria. Para você que está em casa entender, tudo que sai lá da mina é mais ou menos isso aqui. São exemplos de rochas extraídas lá, que são processadas nos complexos químicos que vocês têm aqui. Me explica, Geraldo. Geraldo, inclusive, trabalha aqui. O que tem valor e o que não tem valor na hora de extrair um minério, por exemplo? Tudo aqui que você está vendo nessa mesa tem um grande valor para nós. Vou pegar um exemplo de um minério que é extraído, que é o carbonatito. Vou pegar essa pedrinha aqui. Aqui nós temos o carbonatito. E do carbonatito, que é o nome do minério que é extraído, nós temos a apatita e o calcário, o carbonato. O que é feito na mineração, que é um complexo mineroquímico, a gente faz a extração do principal mineral, que é a apatita, que vai produzir o ácido fosfórico no complexo químico. E o calcário, que é também retirado desse minério, do carbonatito, também é utilizado, seja para produzir o fosfato bicalsico, que é o nosso principal produto aqui no complexo mineroquímico, ou se ele é vendido para outras indústrias, como a indústria do cimento. Olhando assim na pedra, dá para notar o que é o quê? Porque quem está em casa, por exemplo, não sabe o que é a apatita. Dá para ver pela coloração da pedra? Claro que para nós, que já temos uma experiência, é fácil identificar. Todo mundo vai ver aqui, pô, está tudo branquinho, mas se você aproximar como você aproximou a câmera, vai ver esses cristais verdinhos aqui. Esses cristais verdinhos é a apatita. A apatita contém o elemento fósforo, que é um elemento muito indispensável para a produção de fertilizantes, utilizando na agricultura, né? Como é que é que eles separam o branquinho do pretinho do verdinho? Aí tem muitas operações químicas que são feitas em outros lugares que a gente vai mostrar daqui a pouco, né? Perfeitamente. Aqui já é feito um grande trabalho no complexo mineral, né? A gente tem todo um plano de lábara que identifica o que é minério, o que é estéreo, e isso já automaticamente é segregado. Nós temos um plano de beneficiamento, onde a gente faz na nossa usina de beneficiamento, a separação da apatita com o calcário. Então aí a gente consegue dar os destinos adequados para esses dois processos. Que a gente vai mostrar agora. Que a gente vai mostrar agora para vocês. Depois de retiradas, as rochas passam por processos para que os minérios sejam separados. Algumas delas usam um tipo de espuma estratégica. Outras são atraídas para o imã, até que estejam prontas para a etapa química. Esse aqui é o complexo químico. Você está vendo lá no fundo umas pilhas de areia. São já os elementos que foram retirados das rochas, né? Exatamente. Aquilo que você falou, né? Parece uma pilha de areia mesmo, mas na verdade são pilhas de apatita. Um minério que foi beneficiado lá no complexo mineral. E com a apatita a gente consegue produzir aqui no complexo químico o ácido fosfórico. Então nós temos aqui no complexo químico uma unidade de produção de ácido fosfórico, uma unidade de produção de ácido sulfúrico e uma unidade de produção de fosfato bicalsico. E isso integra o complexo químico. Através do ácido fosfórico a gente faz o fosfato bicalsico. O fosfato bicalsico é destinado ao mercado do agronegócio. O trabalho acaba gerando outros produtos, como pilhas e pilhas de gesso, por exemplo. Com uma área que é externa a gente precisa colocar capacete, óculos. Mas eu queria te apresentar isso aqui, ó. Dá pra ver esse pó branco aqui, ó. Isso aqui é gesso que é extraído nos processos de beneficiamento das rochas que são tiradas lá da mina, né, Henrique? Me conta, isso aqui é gesso real, você colocava numa forminha, vira uma peça, é isso? Isso, isso é gesso, é produzido no processo de fabricação de ácido fosfórico, né. Hoje a gente trata isso como uma especialidade. Há muito tempo ele já deixou de ser um rejeito, um produto que não tem valor. E a gente desenvolve mercados, tem mercados fiéis. E a nossa expedição desse produto hoje está na casa de 1.1, 1.2 milhões de toneladas por ano. E aí como é que faz? Quem compra tanto gesso assim? É, especialmente para o mercado das cimenteiras, né, eles compram para compor a fabricação de cimento. E também para o mercado de agricultura, né, para usar como corretivo de solo. A empresa é um polo de empregos para toda a região. E tem ações voltadas a desenvolver a cidade de Cajati e os arredores. Além do cuidado com o meio ambiente. A Mosaic é uma empresa muito comprometida com segurança, saúde e meio ambiente. Então, buscando soluções de inovação, tecnologia, para sempre estar prevenindo, reduzindo os impactos ambientais nas nossas operações. Essa é a nossa missão. Alinhada com essa missão, nós atuamos de forma contínua e responsável em prevenir, né, e trazer realmente os processos de forma sustentável. Alinhada com essa missão, nós temos a meta de ESG, a meta de sustentabilidade, onde nós temos alguns projetos implantados. Aqui, por exemplo, nós implantamos no ano de 2023, o projeto DIGI, onde nós instalamos um sistema nas bombas de combustível, onde nós conseguimos, de forma online, trazer para o nosso gerenciamento, uma forma mais assertiva, mais ágil, os processos de redução de combustível. Trazendo melhoria para a produção, mas também visando aí a melhoria para o meio ambiente, para a sustentabilidade do nosso negócio. Em exemplo, esse ano, a gente reduziu 5 mil toneladas de CO2 para não emitir esses gases para o efeito estufa, para a atmosfera. O foco principal de toda essa estrutura é o único, extrair um suplemento que é usado na agropecuária. Um sal que complementa a alimentação de animais e que, consequentemente, alimenta nós, seres humanos. Geraldo, chegamos na etapa final. Todo mundo quer saber. Misturou lá, tirou a pedra, jogou um ácido, saiu um produto, que é o tal do sal, que ajuda a alimentar, que é um suplemento alimentar para os animais e que alimenta o mundo todo. Mas, de novo, né? Que produto é esse? Mostra para a gente. Bom, vocês viram lá, né? Aquele processo de extração do minério, aquele processo de extração se converte nisso aqui. É a apatita, né? Ela é moída, ela é beneficiada e está aqui concentrada para ser usada na fábrica de ácido fosfórico. Então, a apatita reage com ácido sulfúrico, para os nossos telespectadores entenderem bem, e produz o ácido fosfórico. O ácido fosfórico vai reagir com esse produto, que é o calcário, que também é extraído da mina. E aí, sim, finalmente, ácido fosfórico mais calcário, temos o fosfato bicalcico, aqui na forma granulado, e aqui na forma também fosfato bicalcico pó, de acordo com a necessidade do mercado de nutrição animal. Bom, aqui nós temos os ingredientes que compõem o sal mineral, que vai ser levado para gado, né? E também para as aves e para os suínos. Uma demonstração de como a inteligência humana é avançada, independe da localização. Um vulcão inativo no meio do Vale do Ribeira, que é fonte de riqueza para o agronegócio brasileiro e para o mundo. O programa de hoje está chegando ao fim, mas na semana que vem a gente tem uma outra aventura. A gente vai explorar a cidade de Cananéia, as riquezas, a história e principalmente a culinária. Até semana que vem. Tchau, tchau. Música Música